O que será que tem dentro dessa caixa? O título já deu um spoiler, né? Mas vamos lá! Gente, olha só essa bagzinha! Que chique, né? O novo xodó, não é mesmo? Então se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações E vem comigo que hoje a gente vai falar do Claymore Core Novo teclado mecânico da ROG Bora! Então galera, hoje a gente vai falar sobre esse tecladozinho menor, né? Pra galera que curte aí um design um pouco mais compacto Ou de repente se você tem uma mesa menor em você, né? Talvez não precise dos teclados aqui, aquele teclado numérico extra Você só precisa dessa base A gente tem aqui um teclado bem mais fácil de levar por aí, não é mesmo? Logo, por isso, a gente também tem essa bag E temos também essa... Assim, vocês têm que concordar comigo que a parte do cabo no teclado Às vezes é um pouquinho complicada, né? Quando a gente quer levar ele de um lado pro outro Então a gente tem aqui o cabo destacável junto com a bagzinha Pra facilitar toda essa locomoção que você pode ou não aí vir a fazer Esse teclado aqui, ele é um teclado mecânico Com switches Cherry MX Bom, esse em especial é o switch vermelho Mas ele também tá disponível nos switches azul, preto e marrom Então você tem aí uma gama de opções Caso você já tenha curtido algum switch específico da Cherry Você pode simplesmente trocar pra esse teclado Que você vai ter a mesma experiência aí de toque, de leveza Ou de cliques barulhentes pra caramba, que no caso aí do switch azul Eu sei que vocês gostam desse barulho, eu sei, não tem problema A gente não está aqui pra julgar Eu só não gosto Mas vamos lá, gente Na parte do acabamento do teclado A gente vai ter todo esse design aqui, meio streaks Se vocês forem dar uma olhada No emborrachamento dos mouses ROG A gente tem muito... Assim, é bem fácil da gente achar esse design meio... Assim, aquelas culturas maia de antigamente Então basicamente a gente vai ter esse mesmo padrão no nosso teclado E a gente tem na parte de trás dele também Um negócio que, né Quando a gente fala aí de coisas mais compactas Acaba sendo interessante Que é, a gente conecta o nosso cabo aqui E tem toda uma espécie de guia de cabo Pra que a gente consiga usar ele tanto com o pezinho levantado Como o pezinho abaixado Ele tem duas alturas E nessa parte do pé A parte que vai, né Se você optar por utilizar ele como o pezinho A parte final ali do pé que encosta na mesa Ela está emborrachada Então ele não vai ficar, né Panteando 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 o que é pantear? Ah, ele não vai ficar nadando na mesa, vai Deslizando, obrigada produção Então assim, ele não vai ficar deslizando na mesa Fica mais cômodo E a gente tem esses pezinhos aqui também Nessa parte mais embaixo Que vai ficar embaixo, né Ah, eu sei que vocês pegaram essa ideia Então a gente tem toda a parte emborrachada O pezinho, tanto ele levantado como abaixado Tá com esse reforço aí emborrachado Então a gente tem toda uma estrutura Pra deixar o teclado firme na mesa Vamos lá A gente tem também a opção óbvia, não é mesmo De utilizar a nossa iluminação RGB Com suporte ao Aura Sync A gente consegue colocar uma cor diferente Em cada uma das teclas Então é um RGB endereçável Você pode fazer todos aqueles efeitos E sincronizar ele também com o seu mouse Com a sua placa mãe Com a sua placa de vídeo Ou qualquer outro dispositivo Que também tenha suporte ao Aura Sync Outra coisa que é muito importante Quando a gente fala de teclado É as nossas macros, não é mesmo? Então a gente tem botões específicos Já no teclado Pra você poder criar as macros em tempo real Claro que você pode parar Pensar Ir lá no software E fazer todas elas pelo software Mas se você quiser Você consegue fazer direto pelo teclado Uma coisa que é legal também É que do F1 ao F4 A gente consegue aumentar Olha só O tempo de repetição de cada tecla Então se você estiver pressionando Sei lá, o W Que você quer ir pra frente Você consegue fazer com que Sei lá, tipo Ele reconheça mais vezes Que você apertou o W Ou se você está precisando De celular Digitar Não sei Basicamente você pressiona a tecla E esse F1, F2, F3 e o F4 Vão definir quantas vezes Quantos sinais serão computados pelo seu computador Então se você está editando lá E você coloca uma velocidade muito alta Tipo assim Talvez algumas letras aí Sejam relativamente assim repetidas Mas a ideia é interessante Em jogos específicos Que talvez você precise aí Demonstrar uma habilidade mais Ágil Na hora de fazer Pressionar as coisas aí De uma forma repetitiva Então a gente tem como fazer Todas as configurações certinho Lá no ROG Armory Você consegue configurar as macros Direto pelo teclado A parte de iluminação A gente tem De alguns efeitos Pelo teclado Você consegue fazer Uma configuração mais profunda E detalhada Pelo software também E você também consegue Definir perfis Caso você queira utilizar Configurações diferentes aí Dependendo do jogo Dependendo da aplicação Que você está utilizando E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês tiverem alguma dúvida Podem colocar aqui embaixo Nos comentários E aproveita que Se inscrever ainda está de graça Então já se inscreve Ativa as notificações Deixa o seu like E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho